Jornal Tribuna Mineira, 4 de abril de 2016 Esta é a Praça da Matriz O Jornal Tribuna Mineira procura trazer novidades Na internet, para que o corjesuense, principalmente aquele que está morando distante Veja como está a sua cidade Esta praça aqui demorou 4 anos para ser reformada Mas, somente agora, na época das eleições Que o povo poderá sentar, porque não tem banco Nenhum banco Está tudo aqui, sem banco Tem banco Essa reportagem é feita a pedidos De corjesuenses que moram longe E me perguntam pelo Facebook Que se realmente é verdade Que a praça não tem bancos E estamos aqui só para informar a verdade Não tem bancos Mas, o prefeito Prometeu que Antes das eleições Teremos bancos aqui Bancos modernos Inclusive de uma empresa Que está crescendo assustadoramente Aqui no município Então, estamos aqui atendendo a pedidos de corjesuenses Que nós chamamos aqui De corjesuenses ausentes Que querem ver Como está A sua cidade A cidade de coração de Jesus Como vocês estão vendo Quatro anos de obras E Vocês é que julgam Aí Se as obras foram Benéficas Ou não Aqui nós apenas Informamos O julgamento É feito por vocês Jornal Tribuna de Mineira De olho Na cidade